Bom, hoje eu vou estar levando ela ali no UPA, porquanto está na época de trocar a sondinha dela, e o médico que troca a sonda dela não está atendendo mais pelo SUS, lá no posto central, então eu mandei o encaminhamento dela lá para a secretaria, para onde que marca, e eles mandaram de volta, e o enfermeiro daqui me auxiliou, me orientou a procurar o UPA. Então eu vou estar lá, eu vou estar indo no UPA, para me ver se o ex está lá ou o ex vai transferir ela para o hospital, ou algum lugar assim, tá bom? Então depois eu conto para vocês como que foi. Ah, Vivi, cadê a Vivi da mamãe? Cadê a Vivi? Hein? Foi teu caçondinho bem, vai? É? Tô com a sonda aqui, aqui ó, não orgulhei o umbigo dela, falei assim, nossa, cadê a sonda dela? A sonda não tá aqui. Aí. Né, Rubem? E tá tão editada, é, tá editada demais. Pra você que tá chegando aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra você que tá caindo aqui de paraquedas no meu canal, eu sou a Regina, e aqui eu faço vlogs. Eu mostro meu dia a dia com a minha filha, Ana Vitória. A Ana Vitória, ela teve paralisia cerebral. Bom, ela tá tomando a dieta agora, eu acabei de tirar com ela do UPA. Como eu disse pra vocês, é, eu, pra quem tava me acompanhando, sabe que ela alimenta por sonda. E hoje, é, e já, tipo assim, a sonda dela eu pego na secretaria, e já tava na época de trocar a sondinha dela. Então, eu fui, fiz, é, coloquei os papéis dela na secretaria de no UPA, pra remarcar a consulta com o médico. Só que o médico não, que trocava a sondinha dela, não tava atendendo mais pelo SUS. Eu não tava atendendo aqui mais, eu não sei se ela atende particular. E o enfermeiro lá do, aqui do, do PSF, é, ele me orientou, eu procurar o UPA, e levou o encaminhamento que eu tinha. Aí, eu fui lá no UPA, e só fiz a, cheguei lá e fiz a triagem, passei pela triagem, e rapidão, a doutora veio. Tinha uma cirurgia lá hoje, a doutora Júlia, então, assim, ela veio e trocou. Gente, foi rapidão, então, assim, foi super tranquilo, e ela muito calma também. E, assim, eu cheguei lá no UPA, foram todos super atenciosos comigo, né, desde na recepção até lá dentro. Então, assim, é gratidão a todos eles, né, e eu sempre agradeço a Deus, por todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Quando a sonda dela saiu, foi, acho que em agosto do ano passado, aí a sondinha dela saiu. Aí eu tive que levar ela para o último, o meu do Samu, e as me levou, e eu fui e troquei. Só que, tipo assim, eu troquei no outro dia, e não podia, né, quando é assim, não pode, quando tá aberto, não pode, porque se não buraquinho, fecha. Mas, graças a Deus, foi tranquilo, a Vitória tava bem esperta, assim, bem, é, tava brincando muito. Ela ficou tranquilinha, porque não precisa, no caso desse, da sondinha, não precisa de anestesia. A única coisa que elas usam é só a xilocaína, né, que é aquela, um anestésico local. Gente, os barulhos que vocês estão ouvindo aqui não vão, que tá, é manchuga. E essa aqui é a duquesia, né, duquesia. Pessoal, essa aqui é a sondinha da Ana Vitória, a antiga. A que saiu da outra vez. Então, eu vou tá explicando pra vocês como que faz a troca. O tono, que aqui, é a barriguinha da Ana Vitória, né, o buraquinho. Aí, eles vai, coloca a sondinha, ó, limpa, faz todo o processo, limpa, coloca aqui, ó, no buraquinho. Tá vendo? Aí, ó. E essa parte aqui fica, rente na barriguinha dela, né. Aí, o que que acontece? É, no caso da Ana Vitória, a dela é, é, é o tamanho 16 por 5. Aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem. 16 por 5. Então, quando é a 16 por 5, tem que usar 4 ml de água. É, eu não sei como é que fala, é água destilada, não sei. Eu sei que é uma água própria, né. Aí, as vai, coloca aqui, ó, fazer de conta que aqui tem água, mas é ar, viu, pessoal. Vamos ver se essa aqui vai funcionar. Coloca aqui. Ó, e o balãozinho enche. Só que esse aqui não vai encher porque tá furado, né. Aí, já tá estragou, ó. Epa! É tão interessante que dentro dele tem uma molinha. Dentro da sondinha, gente. Onde coloca a água. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Funcionou, ó. Vocês entenderam, né. Faz de conta que isso aqui é água, ó. Aí, vai, coloca aqui. E o médico enche. Ó, vê. Aqui, ó, ele vira uma bolinha. Agora não dá não porque ele já furou. Ó, tá furado, né. Ó, aí. O alimento da Ana Vitória entra por aqui, ó. E cai aqui. Tá vendo? Ele entra aqui. Não vou nem encher o marco que não adianta. Mas esse aqui funciona. Aqui, ó. Aqui, ó. Com o equipe. E ele passa aqui e vai pra barriguinha da Ana Vitória, né. Com o estômago dela. Isso aqui, ó. Fica lá dentro do estômago dela. Entenderam? E é assim que funciona. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vê? Ela tá ali dentro. Tomando a dieta dela. Essa sondinha. Esse negocinho aqui, bonitinho. Ele vem aqui dentro. É um kit. Esse kit aqui, eu não posso adquirir ele só a sonda. Por quê? Porque ele precisa de um equipo pra mim passar nele, né. Equipo, eu vou mostrar pra vocês. Essa seringa também vem no kit. Gente, o... Esse negócio é tão sério que vem tudo aqui junto aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? É pra aquelas dietas... Quando a gente, por exemplo, não tá com a equipe. A equipe... É esse aqui, ó. Esse aqui é o equipo que eu vou encaixar na sondinha. Aqui, ó. Esse aqui encaixa na sondinha. Deixa eu ver. Ah, menina! Aí, pessoal, vem tudo direitinho. Vem a gazinha pra trocar. Só não vem a chilecaína, essas coisas assim. E as coisas de usar. Mas isso aqui também, na hora de alimentar, eu encaixo na sondinha e dou a vitória. E essa seringa aqui, essa grandona, é aquela, no caso, quando eu não tô com o equipo, que eu tô, por exemplo, eu vou viajar. Aí eu dou, eu passo, coloco a dieta aqui dentro e injeto. Tem gente que eu coloco e deixo pingando. Essa fórmula eu nunca fiz. Inclusive, eu vou estar deixando um vídeo aqui, onde que eu dei ela com essa seringa grandona. Olha, olha o que que vem. Vem um manual de instrução. Ele vem... E ele vem desde o inglês até o mundo aqui, que eu não sei o que que é. Aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. São as línguas que vem, né? E tem aqui português também. Aí, por exemplo, quando eu quero pesquisar uma coisa aqui da sonda, eu vou no português, porque os outros eu não consigo falar, né, gente? Português tá no 92. Aí, eu venho aqui na página 92, aí começa a me dar as informações, tudo da sonda. Ó. Tudo. Ó. Vem explicando tudinho direitinho. Pergunta, sabe? Dúvida. Tudo aqui, ó. Nesse... Nesse manual. Eu sempre guardo ele. E esse aqui... Ele também vem em várias línguas. Esse... Eu não sei o que que é. Ele também vem explicando sobre alimentação. Pra mim, é tipo um mini... É... Um mini prefácio, né? Alguma coisa assim, um... Ahn... Como eu vou dizer pra vocês? Ele, pra mim, é a mesma coisa desse aqui. Só que ele é menor, mais fino. E vem... Esse negócio aqui também, ó. Eu não sei se é de... Aonde que fala, por exemplo, se a gente precisar de... Algum... Alguma peça, alguma coisa assim. Eu acho que sim. Esse aqui vem em várias línguas. Eu nem tento ler, porque... Ahn, tá. O que que vem escrito aqui, ó. Esse produto não pode... Não pode ser limpo ou esterilizado devidamente pelo utilizador de forma a facilitar uma reutilização. Então, ele não pode ser reutilizado, essa sondinha. Saiu? Tem que descartar. Porque aqui tá escrito aqui, ó. As tentativas para limpar ou esterilizar esse dispositivo poderão resultar em risco para o paciente. Então, é... Isso aqui, é... Sabe? Vem tudo direitinho, explicando direitinho como que funciona, né? Agora eu vou mostrar pra vocês já que a Vitória tá lá dentro. Me conta se algum de vocês já conhecia esse aqui. A da Vitória é da marca Kangara. Ela já usou de outra marca também. É... Eu acho que é a Mickey. Que chamava a outra dela, a sondinha. Aqui, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Vem várias línguas. Então, vamos lá dentro pra vocês verem a Vitória. Então, a maioria da sondinha que a Ana Vitória usou foi tudo da Kangara. Me parece que foi só uma que foi da... Da... Gente, olha a pessoa, o jeito que tá. Aquela sondinha que eu mostrei pra vocês... É a mesma... Dessa aqui, ó. Deixa eu ver... Essa aqui, ó. Tá vendo que essa aqui tá mais limpa porque eu trocou hoje. Ok. É... Ana Vitória também... A primeira sonda que ela usou... Foi a de... Acho que de Foley. Que eles falam. Eu vou explicar pra vocês como é que ela funciona. Ela me lembra... Isso aqui, ó. Quer ver? A outra... Era desse tamanho aqui, ó. Ela já usou uma transparente igual essa. Só que isso aqui não é sombra não, tá? Isso aqui é de colocar pra passar a dieta. Ela já usou dessa cor e já usou uma também... É... Meia marrom, de cor marrom, amarelo. Então, quando coloca... Faz a cirurgia, eles usam dessa aqui. Eu não sei o porquê. Por que que você tem que fazer isso? Porque nenhum paciente não pode colocar a bóton ainda, não. A bóton é depois de seis meses que faz a cirurgia. Então, é... Ela usou dessa e... Aqui, ó. Era duas vias. A da... Aqui da Vitória. Uma era pra alimentação e a outra era pro balonete. O balonete é aquele onde eu expliquei o cedo onde coloca água. O que segura ela dentro da barriguinha da Vitória. Agora, a outra sombra que ela usou... A segunda sombra, depois dessa... É... Foi a que eu comprei. A primeira vez que eu comprei uma... Foi da Cangado também. Estrela eu não gosto porque eu acho ela mais assim... Mais... Difícil pra... Pra... Pra mexer, pra tirar, sabe? Porque tem um jeito certo de tirar ela. Ela tem que pôr força, essas coisas assim. Mas, graças a Deus, a da Vitória dava tudo certo. Mas, eu acho mais tranquilo a de balonete. Porque a de balonete... O balão pode desosear e sair. Mas, né? É só trocar. Agora, a de estrela não. A de estrela... Eu sempre, quando termino a dieta, eu tenho que girar ela pra não grudar lá dentro. Mas, eu sempre fazia isso. Até com essa aqui eu faço. Então, é... Mesmo assim, na hora de tirar, às vezes pode sangrar. A de estrela, né? Mas, ela é muito boa. Só que eu, particularmente, não gosto. Então, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês já conheciam esses tipos de sonhos. Se algum de vocês já sabia como que era. Se algum de vocês tem dúvida. Se algum pai ou mãe vai precisar de colocar no filho e tá em dúvida. Pode me chamar. Qualquer coisa eu passo o meu WhatsApp e converso. Porque, assim, é super tranquilo. Eu achei super tranquilo. Não, levou sete anos até que colocou. Mas, gente, é super tranquilo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro pra todos vocês.